Música Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Foi decretado luto oficial pela morte do policial Hélio Vieira de Andrade, da Força Nacional de Segurança Pública. Ele foi vítima de um tiro de fuzil quando entrava, por engano, na Vila do João, uma comunidade no Rio de Janeiro que enfrenta problemas com traficantes. Vamos voltar a falar com a repórter Paola de Hort, que está lá no Ministério da Justiça e tem mais informações sobre essa triste notícia. Paola. Leandro, o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, emitiu uma nota de pesar ontem para a família do soldado Hélio Vieira de Andrade. Na nota, ele diz que o soldado foi um grande herói do nosso país. Desde o dia 5 de julho, o efetivo da Força Nacional de Segurança Pública assumiu as áreas de competição das Olimpíadas. A Força Nacional é formada por policiais militares, civis e bombeiros de todos os estados do país. E ontem, durante um evento no Rio de Janeiro, o ministro da Justiça e Cidadania lamentou a morte do soldado Hélio e disse que não haverá tolerância com a criminalidade no país. Nós estamos preparados para atuar, não haverá nenhuma alteração, absolutamente nenhuma alteração na segurança, que vem sendo realizada de uma maneira extremamente eficaz. E a reação haverá toda vez que houver criminalidade. E o presidente em exercício, Michel Temer, decretou hoje luto oficial pela morte do soldado. A informação também foi divulgada pelo Twitter do presidente em exercício. Voltamos com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paola, pelas informações. E do Ministério da Justiça, a gente vai para o Palácio do Planalto, onde está o repórter João Pedro Neto. Ele vai acompanhar a visita do presidente da Armênia aqui ao Brasil, o encontro com o presidente em exercício, Michel Temer. JP, como é que está a movimentação por aí? Estou preparado aqui no Palácio do Planalto para essa recepção do presidente em exercício, Michel Temer, ao presidente da Armênia, Sérgio Sartian. Esse encontro vai acontecer aqui no Palácio do Planalto, deve começar daqui a pouco. A expectativa é que os líderes dos dois países assinem acordos bilaterais, acordos de cooperação técnica, cooperação também na área de educação, de academias diplomáticas e ainda de consultas políticas. O presidente da Armênia vai chegar pelo eixo monumental aqui de Brasília, vai subir a rampa aqui do Palácio do Planalto, deve ser recebido no final da rampa pelo chefe do cerimonial do governo brasileiro. Então vai ser encaminhado aí para o gabinete presidencial, para uma reunião com o presidente em exercício, Michel Temer, uma reunião fechada. Depois desse encontro, então, eles participam de uma cerimônia, uma cerimônia de assinatura desses atos, desses acordos bilaterais. O presidente da Armênia é um país que tem cerca de 3 milhões de habitantes, fica na Ásia, faz fronteira ali com a Turquia. Ele deve ficar no país, aqui no Brasil, até o próximo dia 15. A expectativa é que ainda hoje, aqui em Brasília, ele participe de uma cerimônia de lançamento das obras de construção da Embaixada da Armênia, aqui no Brasil, e ainda durante essa passagem pelo país, ele deve seguir para o Rio de Janeiro e acompanhar alguns eventos nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Bom, mudando um pouco de assunto, Leandro, a Petrobras anunciou aí que teve um lucro líquido de 370 milhões de reais no segundo trimestre deste ano, de acordo com a companhia. Alguns fatores levaram a esse resultado, entre eles uma redução das despesas financeiras líquidas de cerca de 30%, também um aumento na produção de petróleo e de gás natural de cerca de 7% e ainda um aumento nas exportações de petróleo e derivados da ordem de 14%, além de também uma redução de custos com importações, de acordo com a Petrobras. Esse foi o primeiro resultado positivo, depois de três trimestres no vermelho. E uma outra informação relacionada com a Petrobras é que a produção total na área do pré-sal cresceu 6% no mês de julho, de acordo com a estatal. O resultado, o que levou a esse resultado aí foi a entrada em operação da estação Cidade de Saquarema, que entrou em operação no dia 8 de julho. Leandro, com você. Obrigado, JP, pelas informações. Vamos falar de saúde agora. Uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde serve de alerta para os homens. É preciso se cuidar mais. 30% dos homens brasileiros não têm o hábito de ir aos serviços de saúde. Por causa de um câncer, Gilberto operou a próstata. Ele conta que se não fossem os exames exigidos pela empresa em que trabalha, dificilmente teria descoberto a doença a tempo de tratar. Gilberto não tinha o hábito de fazer exames preventivos. Eu não sentia nada. Eu descobri, por acaso, fazendo um exame de rotina, né, o que a empresa pede todo ano, sinal nunca tinha descoberto. Estava aí até hoje, hoje já devia estar até final de carreira aí, né. Assim como Gilberto, quase um terço dos homens não têm o costume de ir aos hospitais para acompanhar a saúde. Uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde aponta que barreiras culturais interferem na prevenção de doenças. Uma das consequências da busca tardia pelos serviços de saúde é que os homens morrem mais cedo que as mulheres e de doenças que poderiam ser prevenidas, como infarto, derrame e câncer. Por isso, na semana do Dia dos Pais, o Ministério da Saúde vem reforçar a importância da prevenção entre os homens. Foi lançado o Guia do Pré-Natal do Parceiro, e o Guia da Saúde do Homem para o Agente Comunitário da Saúde. A ideia agora é instrumentalizar ainda mais esses profissionais que estão lá na ponta, para que eles possam trabalhar isso de forma efetiva e tendo, na verdade, uma diretriz do Ministério da Saúde, uma normatização, para que todos sigam, vamos dizer assim, esse protocolo de atuação. Nós queremos estimular os homens a fazer saúde preventiva, acompanhando as suas esposas ao pré-natal, neste momento, que é o momento em que eles mais participam do acompanhamento das esposas, vão ao posto de saúde e queremos capturá-los para fazer os exames, para incentivá-los a cuidar da sua saúde preventivamente. E olha, o Brasil quer aprimorar a estratégia de alerta de desastres naturais com base no modelo japonês. Os detalhes com o repórter Leonardo Meira. Pesquisadores do Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, Semadem, foram ao Japão para conhecer a estratégia de prevenção e resposta a desastres naturais adotada por lá. A ideia é aprimorar o manual de alertas aqui do Brasil. Segundo os cientistas brasileiros, uma das principais contribuições da experiência japonesa é que a emissão dos alertas é centralizada no governo federal, o que simplifica o fluxo de informações e facilita a resposta aos avisos. A visita faz parte do Acordo de Cooperação Técnica, firmado entre o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e a Agência de Cooperação Internacional do Japão, de São Paulo, Leonardo Meira. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto